Solidariedade. Sim. PCdoB. Em primeiro lugar... PDT não, Solidariedade sim. Em primeiro lugar, gostaríamos de registrar aqui em nome da bancada do PCdoB que a nossa votação, a época da votação do texto da Câmara foi contrária ao texto. Nós somos contra essa lei antiterrorista que foi aqui votada porque ela se compõe de uma série de... por uma abrangência tal que toda e qualquer ação do movimento social pode ser enquadrada na lei como terrorismo. Portanto, nós achamos que ela criminaliza os movimentos sociais, apesar da exceção dada num artigo, mas toda ela é criminalizadora das movimentações sociais e o Brasil não precisa ter uma lei antiterrorista com este conteúdo. Portanto, para marcar a diferença, nós votamos contra essa lei quando ela passou pela Câmara. Neste momento, nós estamos sem opção. De votar contra as duas, porque o que está em pauta é a lei do Senado que conseguiu piorar o texto da Câmara. Por isso, o PCdoB votará não, compreendendo que se tivesse a chance de votar contra os dois textos, nós votaríamos contra os dois textos. PPS. Solidariedade muda para não, presidente. Solidariedade não. PPS. Sr. Presidente, ressaltando aqui o trabalho realizado pelo relator, o deputado Arthur Maia, e que o que está em pauta é a lei da Câmara. E aí, E aí,